Olá, meu nome é Sandro Bueno, nós estamos aqui na Casa de Espanha em São Paulo, Brasil e nós estamos comemorando o Dia de Galícia. Confiram! Olá pessoal, esse final de semana foi o Dia de Galícia, então foi comemorado aqui no Centro Espanhol de São Paulo, na Casa de Espanha, as comemorações do Dia de Galícia e para mim foi uma experiência incrível, porque até então, todo esse tempo eu não tinha tocado numa banda de gaita de folhas, de fato, e foi muito bacana a experiência de estar com outros gaiteiros, de participar de tudo isso, dessa festa que é super tradicional, cultural e que acontece aqui no Brasil também. O Grupo Lembrança Iagarimo, que é o grupo daqui de São Paulo, ele existe já desde 1955 e já é um grupo bem consolidado aqui, né? E já tem trabalho com gaita de folha há muito tempo, só que até então eu desconhecia. E aí eu tinha curtido a Casa de Espanha em São Paulo pelo Facebook e eu vi uma publicação deles e tal, e aí decidi visitá-los para ver como que era e tal, e por fim eu peguei bem o período dos ensaios da festa de Galícia e comecei, o pessoal já me colocou no meio, já começou a me passar um monte de partituras e música para eu tirar, e por fim, quando eu me dei por conta, eu já estava lá dentro participando dos ensaios para tocar num evento. E foi incrível, porque para mim foi uma experiência tanto, um ganho tanto, tocar em grupo. Primeiro nós fizemos uma passeata na rua, no sentido até a igreja, aconteceu a missa em Santiago de Compostela e a gente tocou, entrou tocando na igreja, saímos também tocando na igreja, e chegamos até a Casa de Espanha, depois aí teve o almoço, que foi um posito da galera, que em detalhe estava muito bom. E então, depois do almoço foi o show, o show com danças típicas, com jotas, munheiras, passodobles, e a galera pôde perceber e pôde até... Muita gente já era filho de galego, descendente de galego, mas tinha gente também que de repente não tinha tido algum contato com a cultura galega, com a cultura ibérica, do norte da península ibérica. E isso foi bem legal, a gente recebeu vários comentários depois, muitos elogios, e a experiência em si foi incrível. Uma coisa é, tocar é muito bom, tocar é maravilhoso e tal, sozinho, né? Tocar em banda é melhor ainda, mas quando você toca para dançarinos, meu, a coisa muda de forma, a coisa fica muito mais completa. Você tem uma troca de energia muito interessante, que é muito mais enriquecedor, você fica muito mais empolgado tocando do que quando você está tocando em banda ou sozinho. Claro, tocar em banda é maravilhoso, mas quando você está com dançarinos ali na sua frente no palco dançando e você tocando, é outra sensação. Eu acho que recomendo isso para todo mundo. Então, isso que é o mais válido, assim, essa troca de som, troca de energia, troca de movimento, sabe? Isso que eu acho que é interessante você estar em grupos como esse, tocar, participar de festivais como esse, e eu incentivo você que está tocando gaita, está começando a tocar gaita, se enfie em algum grupo. Vai, vai atrás, corre atrás, porque você tocar com banda, com dançarinos, é uma sensação incrível, é impagável. Chegou a, fez uma, uma passeata pela, pela rua, até a igreja, e depois teve a missa e tudo mais. É uma sensação que eu me lembro de uma música legal.